A relação do presidente da república atual com o governador é boa, porque eles são esquerda e direita, completamente diferentes, né? Porque o governador é um homem de diálogo. O governador, Tarcísio, ele tem o diálogo. Ah, mas ele foi lá encontrar com ele. Ele tem que ir. Tem que ir buscar verba do governo federal. Subsídios. Ele tem que ir, tem que ouvir. Agora, isso não quer dizer que agora eu estou compactuando com as ações errôneas, com as ações erradas, com a política que eles querem implantar, a política de esquerda, né? Em nossas escolas e em todo o nosso país. De jeito nenhum. Entendeu? Ele tem o diálogo, ele já esteve lá, que é importante, ele já esteve lá no DENIT, no governo Delma. Tem alguma coisa contrária? Eles não têm o que falar, Tarcísio. A única coisa que eles tinham que falar contra o governador, vocês participaram da campanha, vocês já falaram, ah, não, ele é de de fora, então. Não importa de onde ele vem, importa para onde ele vai levar o nosso estado. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? É isso que está acontecendo. E nós estamos vendo que ele está voando, surpreendendo, né? Surpreendendo. Você vê lá que eu vou lá para São Sebastião, estou aqui, vamos atender. Então, existe... Mas é o que nós precisamos. É o que nós precisamos. É o que o Brasil, não, é o que o país precisa. Que o país precisa, e a nossa liderança, como policiais, sabe muito bem, quando você tem um líder que se preocupa com vocês, com seus comandados, pô, você fala, pô, eu tenho que acompanhar. Ah, e a polícia, o senhor já sabe que é a última malha protetora da sociedade, como todo mundo fala. Sem a polícia, olha como é que nós estamos vivendo hoje. É a última fronteira. É a fronteira que tem... A esquerda quer acabar com a polícia? Isso aí, ele tem visto na hora. A esquerda quer acabar... Então, vai morrer os filhos da esquerda também? Não, os filhos da esquerda também. Não, eles também vão ser vítima. Não vai morrer só os da direita, do centro, vai morrer todo mundo. Eu preciso de segurança, eu preciso disso, eu preciso... Mas, espera aí. Se vocês acabarem com isso, como é que vai ser? Entendeu? Então, nós vemos também com muita tranquilidade, assim, que ele está focado. Então, é uma coisa de cada passo, cada vez. Não, São Paulo voltou a funcionar. Voltou a funcionar. Está nos trilhos. A gente já viu os trânsitos, aí já está começando... Quando tem trânsito em São Paulo, a gente sabe que o negócio está andando. Se tem trânsito, é porque a cidade está se movimentando. Porque o que fizeram com São Paulo... O senhor mesmo falou, estava um trânsito gigante para vir para cá hoje, não estava? É o que eu falei. A gente vê que a coisa está... Eu falei, vou procurar vir mais cedo, porque... A economia... O povo quer trabalhar, o povo quer ter honradez, né? Quer ter honradez. Agora, como que... Essa mecânica, como é que o senhor chegou a ser deputado? Um policial militar de rua, falou assim, eu quero fazer alguma coisa a mais pela sociedade? Sim, quando teve aquela questão dos 111? Aquela dos 111? Eu passei na porta naquele dia. Você passou na porta naquele dia? Mas eu não imaginava. Eu passei, eu vi que estava um trânsito, estava acontecendo alguma coisa e eu estava passando por ali naquele dia. Aí o que aconteceu? Aí nós tivemos todo o deslocamento das forças, principalmente as forças especializadas, que era a tropa de choque. E nós estávamos no grupamento de operações especiais, que era o GEPOI, que era o COI, o GAT. Então, nós estávamos nesse batalhão. E estava ao lado. Nós estávamos ao lado da casa de detenção. Só que nesse dia, nós estávamos... No dia da invasão, nós tínhamos trocado serviço e o pelotão nosso foi um dos primeiros que entrar, que foi o capitão Coronel Mascaranhas, né? Um dos primeiros a entrar e tal. Aí houve toda aquela discussão de que fez, de que morreu, de que matou, né? Então, quando houve isso aí, houve aquele processo gigantesco, 309 policiais militares, que entraram de fato lá. E quando aconteceu isso, nós estando ao lado e sabendo disso, nós não participamos diretamente. Nós só fomos... Quando eu cheguei no outro dia de serviço, acompanhamos tudo, pelas emissoras, pela TV, tudo. E aí vimos aquela luta. E a defesa? Ninguém deferia PM, ninguém deferia o policial. Olha, porque matou... Gente, tudo bem, tem que fazer, tem que verificar o que aconteceu, mas ninguém... A defesa, a defesa. Então, eu vi que nós estávamos refém de quê? De defesa na questão política. Na questão política. Então, eu pedi ao comando para que nós viéssemos a trabalhar nas casas legislativas. Fui primeiro para a Câmara, Câmara Municipal. Na época, tinha lá o Cosme Lopes, não sei se chegou a conhecer, vereador. E Gilberto Nascimento, que era delegado de polícia. Eu falei, pô, precisamos, para conhecer isso aqui, e precisamos ter representação na assistência militar, ou na assistência civil, que também tinha, aos parlamentares para dar subsídio para que eles também façam a nossa defesa. Então, a partir daí, eu me enveredei, fiquei na Câmara Municipal, depois vim para a Assembleia Legislativa, na assistência militar, e, a partir daí, me interessei um pouco mais. Aí vieram os policiais. Hoje, nós temos uma lenda, que é o Conte Lopes, que, desde muito tempo, quando chegamos aqui, tinha ainda Erasmo Dias, que era obrigado pela segurança. e comecemos a verificar que só tem um jeito de defender e de melhorar, de tentar melhorar. Estando lá. Estando lá.